Boa tarde galera, esse vídeo eu vou postar sexta-feira e eu vou falar sobre o comentário dessa pessoa que o palpiteiro falou no seu vídeo sobre os comentários desse vídeo os minarquistas e os boicotes, mas especificamente na observação que eu coloquei aqui o liberalismo total viraríamos um mundo de caos e insanidade eu fiz uma resposta para ele aqui e ele engagou de forma enorme então prove essa teoria, pois bem cara, eu vou provar para você ao longo da história do capitalismo, as crises do capitalismo é marcada por crises de superprodução o que é crise de superprodução? As empresas produzem mais do que o mercado pode abastecer-se com as mercadorias das empresas, provocando um abaixo dos produtos ou seja, uma crise de superprodução do sistema que é comum em toda a história do capitalismo e qual é a serventia do estado para tanto? O estado serve como o freio do sistema para evitar as crises de superprodução como por exemplo ocorreu nos Estados Unidos com a crise de 29 por exemplo foi preciso o governo estadunidense através do Theodore Roosevelt intervir na economia e garantir os empregos para que evitasse uma crise ainda maior de superprodução e em vez disso, tem pessoas que não se atém a isso tem empresas que produzem, 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 produzem com a ânsia de que todos os produtos que vão produzir em quantidade vão ser vendidos no mercado e não é bem assim não uma empresa para garantir seu lucro ela tem que produzir somente o necessário que o seu mercado consiga abastecer por exemplo, não dá para uma empresa produzir x números de produtos e resolver produzir x ao quadrado porque ela vai ter uma crise financeira nessa empresa por isso que o estado é necessário para frear os ímpetos de superprodução de um mercado totalmente livre iria promover foi assim que ocorreu a crise de 29 o mercado estava totalmente livre o que que aconteceu? a crise de 29 a crise de superprodução ler qualquer livro acadêmico sobre história econômica vocês vão perceber o que eu estou falando pois bem galera é isso que eu tinha que dizer sobre esse assunto dê um joinha, dê joinha, comente aí e falou! e aí o